O que é que a gente fez o caminho da fé? Tudo as pontas, passava Adriano, e ele adora filmar E aí, Peregrino? Eu falava de ponto e ponto do rio que cai Aí depois a outra Aí tudo as pontas e ponto do rio que cai Aí tudo as pontas e ponto do rio que cai Eu sabia a foto Vai, olha aqui A última subida aqui É, tá bom! É, tá bom! É, tá bom!